Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos mostrar o resultado do processo de harmonização feito por Ruivinha de Marte. A ex-participante de A Fazenda 14, cantora e influenciadora, é a mais recente celebridade a aderir à harmonização facial. Nas redes sociais ela ficou emocionada ao mostrar o resultado para os seus fãs. Ruivinha disse que chegou o momento, amor próprio é fundamental e que está se sentindo muito mais bonita e segura depois de ter feito a harmonização facial e seu nariz, boca e queixo. Ela está muito feliz por ter superado suas inseguranças e brincou dizendo que está mais bonita do que o tambaqui assado. Em um vídeo, Ruivinha mostrou o passo a passo da harmonização facial e satisfeita com o resultado, chorou ao se ver no espelho. Nas redes sociais de Ruivinha, os internautas se dividiram sobre o resultado da harmonização facial. Muitos deles apontaram que esse tipo de procedimento deixou o rosto artificial. Outros já aprovaram o resultado. E então, o que vocês acharam do resultado da harmonização facial de Ruivinha de Marte? Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada por acompanharem até aqui e até o próximo vídeo.